Lá vem ele, achando que é o cara Dominando, insiste, não para Ele acha que vai conseguir o que quer Mas tá errado, ninguém segura essa mulher Olha ele, achou que podia Impor regras, cortar regalias Enganado, achando muito natural Segundo lado, perder seu lado individual Mas não precisa ser assim Podia ser diferente, você podia gostar de mim Mas confiando na gente, se a solução for o fim Ao menos quando você tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Asado dele, que não soube viver Que tinha tudo e pôs o tudo a perder Mas ele sabe Mas ele sabe, no fundo ele sabe Que o destino dela, ele não cabe Se ele acha besteira o que eu faço Só porque eu peço meu tempo e espaço Eu só lamento e até sinto um pouco de dó Relacionamento Relacionamento Os dois não podem ser um só Mas não precisa ser assim Podia ser diferente, você podia gostar de mim Mas confiando na gente, se a solução for o fim Ao menos por você Tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Ela é assim e nunca vai mudar Ela é assim e nunca vai mudar Ela é assim e nunca vai mudar Ela é assim, eu nunca vou mudar Ela é assim, eu nunca vou mudar Ela é assim, eu nunca vou mudar